Olá, pessoal. Bem-vindos a todos para o nosso seminário de 6 de outubro de 2021, nosso seminário de mecânica do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UNB. É um prazer tê-los aqui conosco hoje, em especial ao nosso palestrante, o professor Cássio Oixi, da Unesp de Presidente Prudente, que vai falar para a gente hoje sobre fluidos não-newtonianos, simulação numérica de gotas e tal. Antes de passar a palavra para o Cássio, eu quero lembrar a vocês que esses seminários são abertos, extremamente informais, então se você não recebe os e-mails de anúncio dessas palestras e quer receber, por favor, coloque seu e-mail no chat, que eu adiciono você à lista. Além disso, como eu falei, os seminários são extremamente informais, então nós estimulamos perguntas a qualquer momento. Então, se você quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão e eu interrompo o palestrante, ou a melhor maneira, você mesmo abre o seu microfone e interrompe o palestrante para fazer a pergunta, tá bom? Se preferir, pode deixar para o final da apresentação, nós também teremos um tempo reservado para discussões lá, tá certo? E o último lembrete burocrático, esta palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal YouTube do nosso programa de pós-graduação. Portanto, se você não quer ser visto e ouvido na internet, por favor, desligue sua câmera e o seu microfone agora e interaja conosco pelo chat, tá bom? Então, a sua permanência nessa palestra é um consentimento para a publicação dela no nosso canal YouTube. Tá jóia? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso convidado, o professor Cássio Oixi. Cássio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra está com você, vamos lá. Ok, obrigado, Yuri, pela apresentação. Primeiro pelo convite, isso para mim está sendo muito bacana. Eu fico muito agradecido de estar próximo de um grupo de matemáticos com um olhar tão próximo de aplicações e de essa fundamentação tanto teórica, mas também visualizando as aplicações envolvendo fluidos de diferentes tipos. Então, para mim é uma grande honra e eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para tentar manter o que a gente... Eu vou desaparecer pelo que nós já testamos. Então, deixa eu ver aqui... Ok. Desapareci, mas vou já compartilhar aqui a minha tela e espero que todo mundo esteja vendo o primeiro slide. Deixe-me só carregar aqui. Perfeito, Cássio, está funcionando. Então, está. Então, esse trabalho, eu acompanhei algumas apresentações desse grupo de vocês e preparei em um formato talvez um pouco mais, de fato, informal, ilustrativo. Mas eu gostaria de deixar a mensagem, principalmente que nós temos nos dedicado há um tempo trabalhando com métodos numéricos para tratamento de interfaces, interfaces móveis ou o que a gente está considerando como escoamentos com superfície livre. E, em particular, surgiu um interesse de um olhar mais para a dinâmica de gotas ou de gotículas. E já que alguns aqui trabalham com a parte não newtoniana, e eu imagino que o que eu vou apresentar aqui para alguns, o pessoal já tem uma certa noção, para outros pode ser que sejam novidades, a gente vai discutindo, mas fica também aqui a mensagem de que o nosso foco principal é numa análise numérica, né? Então, é mais na parte de simulação e eu ganho informações e feedback, assim, da parte mais mecânica ou conceitual através aí de colaborações e de discussões com alguns colegas, né? Então, eu até já inicio com o nome do Rony, que é um dos colegas aí de vocês, né? E aí é um colaborador que eu venho já trabalhando há alguns anos, e a gente tem essa parceria no qual busca aí apresentar resultados envolvendo materiais não newtonianos e, em particular, escoamentos com superfícies livres ou interfaces, tá? Para essa apresentação, eu vou citar aqui um aluno de doutorado, que é o Hugo, que ele está na USP em São Carlos e do qual eu faço parte da coorientação, e o Fernando Martins, que é um colega também de trabalho daqui da Unesco, Presidente Prudente. Eu separei em duas partes e confesso que eu ainda não sei muito bem, né? Sendo informal, é até bom, porque eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou atacar tudo isso hoje ou se a gente... Até bom para deixar, talvez, aí para uma próxima oportunidade, já que a ideia é a gente colaborar, né? De alguma maneira, trocando ideias, informações, quem sabe colaborações efetivas num futuro para os grupos aí de interesse desse seminário. A questão é, a parte 1, ela tem mais detalhes não newtonianos, né? Ou seja, os modelos de fluidos que nós usamos são modelos que são caracterizados por respostas mecânicas e respostas do material no qual você precisa ter um cuidado de analisar conceitos como elasticidade, plasticidade, viscosidade e uma resposta tixotrópica, né? Que é uma resposta mecânica também, ou melhor, do material, né? No qual existem modelos matemáticos hoje que nos auxiliam aí colocar tudo isso dentro de um sistema, de um sistema que são as equações governantes. Então, nessa primeira parte, o problema é uma gota e essa gota desse material que pode vir aí misturado propriedades diferentes, né? Do material, essa gota vai impactar uma superfície rígida e eu vou mostrar diferentes condições de impacto, tá? E aí, nós avançamos um pouco um efeito, né? Que é um efeito bem clássico da mecânica dos fluidos, de interface, que é quando você tem tensão interfacial, né? Ou tensão superficial. Porque quando você tem tensão interfacial, existem muitos, muito conhecimento, né? Do ponto de vista de escoamentos newtonianos, mas a parte não newtoniana, né? Quando você tem materiais complexos e você tem que analisar a tensão interfacial desses materiais complexos, existem alguns caminhos a serem adotados, alguns modelos matemáticos e algum conhecimento físico, experimental, né? Então, nós tentamos aí usar um pouco desses conhecimentos para gerar algumas simulações, tá? A segunda parte, como eu disse que eu não sei o quanto que eu vou conseguir avançar nisso, basicamente, a gente tentou mudar a dinâmica de gotas, só que agora olhando o que a gente chama de colisão de gotículas, né? Uma gota impactando a outra gota. Basicamente é isso. Existe também uma literatura para newtoniano e nós, recentemente, começamos aí a utilizar materiais não newtonianos para esse problema. A parte final da apresentação, caso eu entre aí nessa parte 2, seria colocar um conceito de algoritmos de aprendizado para facilitar o que nós temos que fazer numericamente, que é o cálculo da curvatura da interface. O cálculo de curvatura de interface, para quem é mais de métodos numéricos, depende de qual framework ou metodologia que você vai trabalhar, seja uma de metodologia de representação explícita ou de representação implícita, o cálculo numérico de curvaturas não é algo muito simples, principalmente quando você precisa colocar precisão nesses métodos numéricos. Então, essa alternativa é uma alternativa que nós iniciamos um estudo e que foi uma alternativa razoável do ponto de vista de você colocar um algoritmo de aprendizado dentro de uma plataforma que resolve o problema de fluidos. Então, essa é uma etapa em andamento e que é a mais recente em relação a resultados numéricos. Para a parte 1, eu vou, de fato, aqui começar mostrando o porquê que a gente olha esses problemas e talvez alguns de vocês já trabalhem com problemas próximos de gotículas. Mas, no nosso caso, analisando o que acontece quando você mistura a água com soluções poliméricas, de acordo com alguns experimentos, você observa respostas diferentes quando a gota impacta uma superfície que eu estou chamando de superfície rígida. Então, esse exemplo de aplicações na agricultura é um exemplo até que, recentemente, conversando com algumas pessoas que trabalham na área de atomização e pulverização, é um gargalo para quem trabalha com isso a questão da quantidade, de quando você está tratando isso, a quantidade de gotículas que você perde ao atingir uma superfície porque muitas delas não se mantêm na superfície onde você tinha o objetivo e aí é um problema de otimização, você acaba gastando mais do que o necessário. Então, isso é um assunto atual e, em particular, eu acho que para o nosso país é um assunto bem próximo da realidade devido à quantidade de alimentos que o Brasil produz. Então, existem aí estudos que nos motivaram a olhar quando que você muda a propriedade do fluido, o que acontece quando as gotículas interagem com uma outra interface, uma interface rígida, por exemplo. Agora, mais ilustrativamente, uma outra aplicação é quando você quer ver o efeito após a colisão na superfície rígida. Então, dentro dessa área de ciência forense, a gente tem possibilidades de analisar esse tipo de problema porque o fluido considerado é sangue e, em algumas situações, a gente sabe que o sangue pode ser caracterizado como um material não-newtoniano. Obviamente, depende de onde você está olhando e como você está olhando esse material. Então, diante de poucas aplicações, porque o nosso fórum foi mais no sentido de modelar numericamente isso, eu já vou partir com a definição do problema simplificado. Então, o problema simplificado é um problema analisado em um laboratório. É esse problema. Você lança uma única gota numa superfície. Essa gota, ao interagir com a superfície de baixo, onde está caindo a gota, onde a gota está sendo lançada, você tem diferentes respostas morfológicas nessa análise. Então, você pode ter um espalhamento ou você pode verificar que a gota bate, depois ela pula, ou formação de gotículas após o impacto, dependendo das condições de impacto que você considera. Algo interessante também é que, experimentalmente, quando você utiliza uma superfície inclinada, ao lançar a gota, você vê que a gota, dependendo das propriedades do material da sua gota, ela pode dar respostas completamente diferentes. Então, ela pode simplesmente estacionar, após o impacto ficar ali estacionada ou depositada, ela pode tentar rodar ou fazer um efeito como se estivesse rolando pela superfície, ou ela pode tentar ir deslizando, ou mesmo após o impacto, ela simplesmente não permanecer nessa superfície e, em um caso, ela voltar para a atmosfera, ou seja, como se fosse uma batida e um retorno dela. Cássio, só uma pergunta, essa figurinha que você mostrou, isso daqui é um fluido não-newtoniano ou é uma superfície tratada? Não sei se você falou. Esse caso é um fluido não-newtoniano. É um fluido não-newtoniano, é uma superfície comum. Comum. E, nesse caso, existem, essa combinação também de você pegar a superfície e colocar uma fina camada de um material não-newtoniano. Esse problema não vai ser atacado aqui, inclusive porque existe um detalhe numérico que é quando você precisa combinar duas interfaces. para essa palestra aqui, eu vou me atentar apenas ao material ser não-newtoniano e a superfície ser uma superfície rígida rígida e normal. Exatamente, simples e normal até para uma questão que numericamente fica mais simples de tratar. Beleza. Existem trabalhos assim que são trabalhos fundamentais para você começar o estudo envolvendo gotas newtonianas e eu coloquei aqui como alguns artigos de revisão e outros trabalhos bem consolidados na literatura que são artigos que mostram primeiro como matematicamente você modela isso como que as forças estão interagindo porque tem uma discussão muito significativa que é a questão de quando a interface do fluido toca a interface rígida e você cria ali um ponto que é um ponto triplo entre fluido e tem atmosfera e tem a superfície rígida então esses estudos sobre molhamento toda análise de ângulo de contato e como você trata isso esses materiais são materiais que eu geralmente costumo indicar aos alunos até para iniciar um pouco dentro do mundo newtoniano que é o que a gente tem que pelo menos começar e aí quando você muda o olhar e agora vai para uma análise de materiais não newtonianos a literatura é um pouco mais recente um pouco não consideravelmente mais recente se você estiver olhando tanto respostas experimentais como numéricas então eu cito aqui alguns alguns trabalhos e esses trabalhos estão aí enumerados eu tentei colocar uma ordem mas obviamente isso vai se atualizando tá então eu separei por tipos de materiais não newtonianos e aí para aqueles que trabalham com materiais não newtonianos vão observar que desde um material cuja viscosidade tem uma variação ou seja tratando como material como materiais que além disso colocam efeitos da elasticidade os viscoelásticos existem já boas existe uma quantidade razoável de materiais para você estudar esse problema no caso de materiais que são chamados viscoplásticos talvez mais corretamente a parte técnica e o distress esses materiais existem também muitos trabalhos lidando com isso e tem uma discussão experimental eu não sou experimentalista mas a gente acaba filosofando com alguns que são mais próximos dessa área que explicam a dificuldade de você trabalhar com materiais viscoelásticos para você formar uma gota mais perfeita possível para os testes ou seja quando você tenta gerar a parte esférica para começar um estudo experimental já para materiais viscoplásticos as técnicas permitem você trabalhar disso de uma maneira um pouco mais natural e é por isso até que a gente observa que tem mais referências quando se trabalha com yield stress agora quando você vai para materiais tixotrópicos aí você tem pouquíssimos resultados inclusive aqui a gente coloca um foco de atenção nosso em cima desses materiais são chamados materiais que envolvem efeitos de tixotropia já nos outros combinados aos efeitos do próprio material como elasticidade viscosidade plasticidade então esses materiais existe uma discussão de como você primeiro você modela isso do ponto de vista matemático eu vou citar basicamente os trabalhos do Paulo Sousa Mendes da PUC do Rio de Janeiro e do e do Rony Thompson porque são os trabalhos eu acho assim que são bem conceituais e que podem auxiliar o entendimento das equações governantes eu não vou detalhar isso inclusive isso é está presente aí nesse trabalho que é um critical review e tem toda uma discussão de como você gera esses modelos eu aqui vou tentar me atentar um pouco mais na representação numérica e aí esse slide é importante para mencionar aos alunos que trabalham com a parte computacional porque a gente adota uma metodologia que é uma metodologia chamada metodologia de um fluido ou ainda mais ainda particularizando o que eu estou chamando de metodologia para escoamentos em superfície livre nós temos um domínio computacional que é o da gota que é o ômega d aqui e uma interface que é uma interface que função é uma vou chamar aqui função do tempo que está representado na minha ilustração como gama t que é à esquerda aqui existe a placa então computacionalmente existe uma representação da placa onde a gota vai ser impactada é claro que quando você está nesse framework aqui à esquerda eu quero resolver as equações governantes apenas no domínio computacional da gota fora da gota eu não resolvo equações governantes é óbvio que você cria condições de contorno que precisam ser resolvidas em gama t ou seja você precisa impor condições de contorno para você resolver um problema de superfície livre mas quando você compara por exemplo a metodologias de dois fluidos talvez as mais clássicas usam representações de interface representações implistas como o VOF ou o próprio level 7 mas representações utilizando dois fluidos são feitas com a ideia de que você resolve equações governantes no domínio da gota e fora da gota então se é um problema onde a gota está sendo lançada você é obrigado a responder a resolver mesmo que tenha uma quantidade enorme do seu domínio computacional apenas de ar porque você está representando aquele problema físico que eu mostrei mas enfim você resolve as equações governantes aqui existe claro uma discussão de como você faz a relação entre as equações governantes próxima da interface ou dentro da gota e para isso você modifica a quantidade de movimento e tem toda uma discussão para quem trabalha com formulações de dois fluidos ou desculpa de duas fases nós adotamos uma formulação apenas de um fluido com uma questão mais do ponto de vista computacional ser mais eficiente para resolver o problema que a gente queria resolver então eu não vou dizer se é melhor ou pior mas para o problema nós focamos num código que fosse mais econômico para resolver já que a gente precisa apenas de resolver as equações internamente agora eu vou comentar aqui seria uma introdução para aqueles que tem interesse de ver o que se faz com superfície livre quando se faz com a parte numérica então nós temos ali uma representação que é uma representação de um problema onde eu tenho uma quantidade uma porção de fluido e uma porção de ar dentro do meu domínio e a técnica que a gente está utilizando para essas simulações é um código que usa uma representação que a gente chama de representação explícita da interface ou seja eu vou pegar a interface eu vou colocar partículas marcadoras ou simplesmente pontos que estarão conectados e esses pontos são explicitamente construídos para representar a interface do fluido então eu tenho uma parte interna que é o fluido e agora nasce uma malha que a gente costuma chamar de malha lagrangiana porque é uma malha de pontos só que chama atenção que essa é uma estratégia onde há conexão entre os pontos existem métodos que fazem isso sem uma necessidade de conectar nesse caso nosso aqui realmente é uma lista com uma quantidade finita de pontos e estão todos conectados é isso que a gente faz também vale a pena dizer que as partículas marcadoras são partículas sem massa então isso não afeta a massa numérica mas vale a representação que são vários pontos para representar a interface a quantidade de pontos pode mudar durante a simulação sim, pode o que a gente faz é criar uma quantidade mínima e uma quantidade máxima e o algoritmo escolhe quando e onde colocar isso em geral depende do problema o que acontece em geral a gente olha o problema se o problema é um problema que há uma mudança topológica da interface aí a gente meio que coloca como input do algoritmo se for um problema onde não haverá mudança topológica da interface a gente fixa a quantidade de pontos ou partículas do início ao fim entendi porque você não espera nenhuma singularidade na curvatura alguma coisa exato se for um problema onde eu não vou fazer um estrangulamento da interface por exemplo eu vou manter a mesma quantidade de partículas inseridas logo no início caso contrário aí há essa discussão de um algoritmo que precisa ser um pouco mais eficiente para tratar a deletação a deletação de partículas marcadoras ou a inclusão dependendo do problema ser resolvido beleza beleza quando você cria a malha lagrangiana o próximo passo ou passo que anda junto é você ter uma malha euleriana porque é onde a gente está resolvendo as nossas equações então de fato aqui eu sou eu trabalho no mundo euleriano só que eu acabo inserindo uma malha lagrangiana por uma questão do movimento da interface mas o nosso código resolve as equações ali onde estão colocadas em particular a cor azul que é de fluido células que representam fluidos aí eu tenho células verdes que são células que representam o interface a surface como é chamada que é a parte da superfície livre e observe que existem células sem nada não tem partícula elas estão aqui definidas porque o meu domínio computacional exige a criação mas eu não resolvo nada nessas equações elas existem obviamente porque se há um movimento de interface a interface pode ir para uma região do domínio computacional criado e eu vou resolver ali então esse é o ponto importante a dizer que haverá um movimento aí uma dinâmica dessa porção de fluido claro que como existe uma dinâmica as partículas elas precisam ser advertidas esse slide está muito simplicista no sentido no sentido de como você adverta os pontos da interface ou as partículas marcadoras porque numericamente eu posso adiantar a gente calcula os valores numa malha euleriana só que como você tem uma mala lagrangiana andando junto ou absorvendo informações do escoamento você precisa fazer uma uma relação entre essas duas malhas então o x que está aqui na equação isso aqui é de fato uma equação a transportar x então é x ponto é uma edo para resolver o transporte da equação então é muito simples a solução numérica disso é muito simples a dificuldade nossa numérica é justamente o lado direito aqui dessa equação que é eu preciso colocar um campo de velocidade para eu advertir as partículas marcadoras e o campo de velocidade é um campo de velocidade que precisa estar numa posição da partícula que eu vou né é advectar só que eu não tenho valores ali é dado nas partículas porque eu estou trabalhando com campo de velocidade na malha oleriana então a gente faz é um processo de interpolação jogando valores da malha oleriana para a malha lagrangiana e esse é um ponto muito importante porque existem estudos né que fazem justamente a solução das equações na interface só que aí eu acho que até foi um dos seminários aqui né apresentado quando você faz a solução na interface você precisa criar operadores que realmente são colocados numericamente na interface então matematicamente você cria os operadores para a malha oleriana se você quiser criar para a malha lagrangiana né você precisa criar então os operadores apropriados como gradiente superficial divergente superficial e tudo isso é feito de uma maneira que precisa mais conhecimento matemático e até numérico para se resolver no nosso caso a dificuldade nossa está aqui nesse ponto onde eu chamo a atenção de que há uma relação entre as duas malhas tá bom a chamada lagrangiana e oleriana agora para falar do modelo matemático de novo né esse modelo matemático já é um modelo publicado já é um modelo estudado então eu não quis entrar em detalhes aqui eu faço até uma propaganda quem quiser ver um pouco melhor sobre esse modelo chamado elástico viscoplástico tixotrópico assistiu um seminário que o Rony apresentou junto com o Paulo Paulo Sousa Mendes que foi num dos seminários para Journal on e Tournament for Mechanics no ano passado onde eles vão realmente mostrar os caminhos aí para as pessoas entenderem a construção das equações ou melhor né da equação constitutiva que representa um fluido que é caracterizado como elástico viscoplástico tixotrópico tá eu aqui posso já adiantar vocês que as equações mais clássicas as equações aqui de quantidade de movimento conservação de massa e conservação de momento a única diferença que eu chamo atenção do que talvez você já está acostumado a ver na verdade são duas diferenças quando você tem superfície livre ou quando você está usando um problema no qual você investiga superfície livre em um escoamento fluido do ar você tem o termo da gravidade que na maioria dos casos é importante por exemplo como você lançar a gota o campo gravitacional as forças gravitacionais são colocadas na equação além disso existe uma resposta não newtoniana que precisa ser incluída aí na equação que está aqui justamente o que eu chamei de tal e esse tal vem da equação constitutiva que você vai resolver eu já explicitei tudo aqui como equações de um formato adimensional então observe que agora apareceram adimensionais ou números adimensionais mais conhecidos na mecânica dos fluidos como Reynolds e Froth e na mecânica não newtoniana aparece o chamado Weizenberg que está aqui eu vou para essa palestra não vou deduzir muitos detalhes dos adimensionais mas vai ser muito importante olhar que eles me ajudam a estudos paramétricos então eu acabo variando valores adimensionais para tentar ver se a resposta numérica está adequada quando se estuda esses materiais que existem respostas por exemplo como a tixotropia uma maneira de você tentar incorporar matematicamente é você dizer que dentro desse material você quer analisar um parâmetro estrutural então você quer dizer o tanto que o material está estruturado ou desestruturado e aí para isso nós incluímos um parâmetro lâmbida e ele é um parâmetro que precisa obedecer uma equação de transporte que é essa equação número 5 do lado esquerdo classicamente o formato de uma equação de transporte do lado direito um termo fonte que depende de alguns conceitos relacionados justamente a você modelar uma resposta tixotrópica do material então só mencionando que eu fiz de forma muito resumida tudo isso mas se alguém tiver interesse eu passo todos esses materiais mais digamos mais didáticos para entender isso daí Cassio só uma pergunta você evolui esse parâmetro lâmbida e você tem um outro modelo constitutivo para esse eta de lâmbida e esse f de lâmbida não é isso? isso o eta desculpa deixa eu só me localizar aqui na sua pergunta aqui sim a relação a relação do lâmbida é uma relação direta à equação constitutiva e daí você tem uma função de lâmbida e uma viscosidade de lâmbida que são construídas a partir do momento que você diz qual é de fato a resposta adicional ao problema em que sentido se você tiver resolvendo um problema um material e o distress agora você vai ter que incluir por exemplo informações sobre qual modelo ou qual modelagem você vai usar é um material modelado por Herschel Buckley ou é um material usando o Binham e aí você vem e introduz isso só que agora o lâmbida vai justamente dar essa característica de que a função e o eta vão ter que obedecer uma lei em função de lâmbida o lâmbida está mudando de acordo com a divina então de fato existe aqui eu não coloquei mas existem expressões para f expressões para eta e expressões para esse sigma parte deviatórica do sigma que é o sigma sendo a tensão total e aí eu pego a parte deviatórica de fato aqui eu omiti informações fundamentais para a metodologia no sentido da resposta não newtoniana desses materiais mas de fato a gente tem que olhar qual lei vai seguir qual modelo a ser adotado para alguns que já estudam não newtonianos por exemplo esses materiais mais clássicos como o Herschel Buckley e outros modelos para viscoplásticos beleza a parte de modelagem numérica um fato fundamental para nós quando você tem um olhar computacional é como se trata as condições de contorno então primeiro que na placa rígida de fato são as condições clássicas como disse eu não trato material eu imponho que ali não há penetração num deslizamento e usamos isso da mecânica clássica para colocar na superfície rígida agora na interface em resumo nós impomos a condição de tensão normal e a condição de tensão tangencial que são aí apresentadas pelas equações 6 e 7 N e N são o que eu vou aqui estar caracterizando vetores o vetor N é o vetor normal o M representa o vetor tangencial a interface apontando para fora e eu tenho esses vetores no caso do normal apontando para fora e tenho a representação então aí das equações 6 e 7 os vetores M e N o sigma é a tensão total então você escreve a tensão total como essa expressão que está aqui e aí para quem é da área não newtoniana observe que os efeitos não newtonianos são colocados aqui na tensão total e eu vou resolver essa equação na interface e as duas equações na interface sendo que no caso de considerar a tensão interfacial eu preciso impor um termo que eu vou tentar comentar de forma breve mas o papel da tensão interfacial nessa equação caso contrário você coloca zero e não há o efeito então você pode desprezar aí a tensão interfacial então eu combino só resumindo eu combino essas equações com essas duas condições de contorno e mais as condições da placa daí claro tem todo um detalhamento numérico de como isso é feito em relação a solução das equações eu coloquei na vira Stokes mas não é corretamente dizer isso as equações de quantidade de movimento conservação da massa conservação de movimento são resolvidas de uma forma desacoplada então para para tentar fazer sem falar de forma muito simples eu não resolvo um sistema enorme que tem todo o campo de velocidade o campo de pressão e os tensores tudo acoplado nada disso a gente faz é um processo de segregação que é mais conhecido como meteprojeção então nós temos passos numéricos para isso mais detalhes existem a parte hiperbólica por exemplo tem uma equação hiperbólica equação constitutiva então daí a gente aplica no caso do espaço métodos upwind mais adequados no caso do tempo congecutas geralmente de segunda ordem e quando você precisa resolver o problema do modelo do Rachel Buckley que é um modelo que tem um tratamento matemático importante do ponto de vista numérico o que a gente está fazendo é um processo de regularização então é um esquema usando uma versão regularizada do modelo de Rachel Buckley você sabe qual é a regularização Cássio? é tipo daquela biviscosidade ou seja a gente aproxima uma curva mais suavizada para capturar o salto da tensão até a tensão limite então foi um processo assim usando de fato a biviscosidade é possível você ter um código estável é um código que consegue aproximar bem e obviamente você tem um termo um fator para medir essa regularização e a gente costuma geralmente testar esse fator tentando deixar ele o mínimo possível para capturar o mais próximo da resposta necessária nesse trabalho a gente acaba discutindo um pouco isso esse trabalho que eu menciono onde o fator de regularização a gente mostra até onde dá para diminuir que não tem problema numérico e funciona bem da parte de vista de capturar o efeito físico também ou a resposta esperada ok agora eu vou apresentar resultados até porque essa parte é uma parte onde eu gosto de apresentar para esse mundo de gotículas a gente sempre está à espera de novos colaboradores porque é um mundo onde tem diversas aplicações então eu vou começar a mostrar resultados computacionais resultados numéricos e assumindo que o meu material ele tem esses efeitos tixotrópicos onde a gente imagina que o material começa muito rígido tentar falar de forma bem superficial mas você tem um material muito estruturado e após uma tensão ou seja após incluir uma tensão no escoamento esse material começa a se desestruturar internamente aquele lambda começa a mudar então existe a tixotropia junto ao material caracterizado como viscoplástico onde nós estamos olhando qual é o efeito da tixotropia na dinâmica do processo todo em combinação com outras respostas já mais estabelecidas como a viscoplasticidade e a viscoelasticidade não estamos nesse momento considerando tensão interfacial ainda vou apresentar resultados para isso geometria deixa eu comentar com vocês que nessas simulações nós estamos fazendo tudo em duas coordenadas isso aqui é tudo 2D os resultados que eu vou apresentar são todos resultados bidimensionais não estamos usando um código aximétrico nesse momento realmente é um código bidimensional porque nós vamos tornar essa placa eu vou elevar eu vou mudar a inclinação dessa superfície que recebe a gota não sendo apropriado se eu usar um código aximétrico mas enfim iniciando tudo como um caso 2D existem geometrias próximas dos experimentos então a gente captura isso diâmetro da gotícula a altura a ser lançada e por exemplo a velocidade de impacto da gota na superfície rígida tudo isso a gente pega de materiais experimentais desculpa de artigos experimentais em relação a estudos onde a gente quer entender a dinâmica toda colocando efeitos de plasticidade tixotropia elasticidade etc o nosso olhar é todo nos adimensionais então está aqui uma primeira um slide falando de números adimensionais e aonde eles vão onde a gente espera que a resposta aconteça quando eu mudo esses parâmetros nossas simulações nós nos baseamos em fazer estudos paramétricos então eu vario esses parâmetros que estão ali então tem um que é para plasticidade de otopatixotropia então todos representados aí talvez os mais clássicos são geralmente esse chamado número de plasticidade com uma certa discussão aqui que não é exatamente como é conhecido na literatura porque nós utilizamos uma normalização com uma tensão característica isso é uma linha de pesquisa que principalmente o Rony Thompson ele já vem atuando dentro da área de plasticidade de viscoplasticidade e mais recentemente a gente começou a olhar isso também na área de viscoplasticidade e aí você cria então A-dimensionais onde esses A-dimensionais vão ser construídos utilizando não apenas velocidade característica e comprimento característico que é muito usual na mecânica de fluidos mas também usando uma tensão característica para estabelecer uma relação com uma viscosidade característica do material então está aí os chamados A-dimensionais que nós utilizaremos para essas simulações eu vou comentar aqui rapidamente da onde a gente captura dados dados reais então nós fomos atrás de materiais que são materiais reais e para isso você precisa da caracterização do material como por exemplo nesse estudo que foi publicado para materiais e o distress então eles separaram três tipos de materiais que está aqui nessa coluna o tipo de fluido tipos de mistura desses fluidos os pesos das concentrações e aí você tem as informações tanto do material como também informações do experimento do escoamento a altura a geometria da gota e daí fica mais fica mais adequado a gente inserir isso dentro do código então os materiais aqui são materiais reais e a gente inclui isso dentro das simulações deixa eu mostrar para vocês um tipo de verificação que a gente faz eu vou chamar de validação já que eu tenho uma resposta experimentada então por exemplo nesse caso é um mapa que os autores aqui à esquerda fizeram utilizando experimentos então utilizando aqueles materiais um tipo deles chamado caolin é um material que está numa faixa aqui desse mapa caracterizado como material viscoplástico enquanto existem outras faixas aqui que eles separaram nesse momento então eles colocam aqui olha esse material se você seguir os dados que estão então a nossa caracterização foi que esse material se comporta como um viscoplástico à medida que você muda alguns parâmetros do escoamento então o que que eles mudaram eles criaram né um sistema desse mapa que mede uma variação entre duas razões uma envolvendo o número de Débora que é um número bem apropriado para a parte não-netoniana principalmente no sentido viscoplástico ou viscoelástico do material e o número que eles chamam um número de Mach mas é um número de Mach elástico então aqui envolve o campo de velocidade característica e outras informações do escoamento além disso eles fizeram uma outra razão que é essa razão além do número elástico de Mach tem um número que está envolvendo a tensão limite do escoamento que é o caracterizado do material o número do stress do material e o valor do módulo elástico que é esse que está aqui de novo isso tudo está nessa tabela então se você entende como é construído os valores da tabela você constrói esses valores aqui desses mapas então o lado esquerdo é o experimento o que nós fizemos absorvemos todos os dados simulamos analisamos o mapa numérico então observe que o mapa numérico nosso fica compatível e com uma boa concordância com o mapa experimental para um tipo de fluido aqui ele fez mais um esses que estão aqui em círculos eu não vou detalhar mas ele fez dois tipos aqui a gente fez só um para mostrar que caracterizou numa região de um material viscoplástico você pode fazer isso também para outros materiais em outras regiões como está aqui nesse slide não vou me atentar muito a isso mas é de novo uma validação você precisa mostrar que o método numérico está adequado e a partir de agora então a gente tenta incluir como novidade no estúdio um número adimensional aqui faltaram os asteriscos aqui tudo é adimensional então esse y grande aqui é um adimensional mas a gente tentou criar um adimensional que não entra nas equações mas que ao mesmo tempo ele tenta aglomerar o máximo de informações que nós temos dos outros adimensionais então esse número y esse número adimensional envolve relações de tensão limite escovamento como também o papel da tixotropia e aí o papel da tixotropia está nesse número aí chamado nesse tempo chamado tempo de equilíbrio então esse número y grande aqui tenta aglomerar tudo para a gente tentar racionalizar ou seja mostrar os efeitos num único parâmetro que ajude você a auxiliar a interpretação dos resultados então nós apresentamos aí um estudo que justamente mostrava quando que você joga a gota se você tem uma tendência para dar bounce ou não bounce então foi uma tentativa de um mapa que mostra essa separação quando o material tem muitos parâmetros ou seja quando você tem vários adimensionais colocados nesse material então por exemplo quando você quer olhar um efeito de bounce deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui um efeito de bounce seria numa simulação algo como essa você tem dois fluidos à esquerda e à direita mudando um pouco os parâmetros e depois que você lança a gota essa gota bate e não vai ficar na superfície rígida ela vai ficar pulando o que eu estou mostrando numericamente a dinâmica daquele lambda ou seja conforme você está mais amarelo o lambda está próximo de 1 então esse material aqui ele fica mais estruturado na interface enquanto que o outro material já se desestruturou depois do impacto então deixa eu só passar para frente isso quando você bate você tem uma mudança e quanto mais rígido esse material está vou falar em termos de material ficar mais estruturado você observa que você gera uma energia e esse efeito de bounce é mais representativo diferente se você estiver trabalhando com um problema mais viscoelástico o que significa isso você não deixa a parte viscoplástica ter dominância e nem a tixotropia e daí a gota ela tende a fazer algo mais desse mundo de viscoelasticidade não há bounce e há uma retração da gota após o impacto ou seja a elasticidade do sistema mostra que a gota tende a gerar uma energia no sentido de não mais gerar um bounce mas sim de fazer uma contração após o impacto e aí nós fizemos isso para o caso tentando compactar tudo no mapa e aí eu vou adiantar aqui até falando muito lentamente passo a passo mas feito isso a gente foi investigar o que acontece quando você faz uma inclinação então esse vídeo talvez fique mais simples de eu apresentar já todos os resultados você tem quatro diferentes simulações pelo título ali já dá para ver um caso é newtoniano à esquerda o Droid B é um fluido muito utilizado para o mundo viscoelástico então você tem ali o Droid B que é o lado esquerdo abaixo e dois materiais mais complexos no sentido de envolver tensão limite escoamento e tixotropia então veja que as respostas são completamente diferentes você tem para o caso inclinado agora um material que ficou depositado que é o newtoniano um que começa a rodar o outro que já dá um bouncing que é o pulo depois que você bateu e o outro tenta ali ficar deslizando não rolando diferente do caso viscoelástico tá bom então como nós vimos numericamente que há uma variação das respostas nós criamos mapas que pudessem auxiliar justamente quando você olha você sabe dizer se o material seu tende a dar um efeito de pulada a placa inclinada ou um efeito de ficar rodando ali rolando na placa claro que só uma pergunta rápida o OH esse número de Ossinger ele quer dizer o que? quando ele é pequeno é o que? e quando ele é grande é o que? esse na verdade não é o One Sword clássico sabe ele é uma alteração porque no One Sword clássico você usa a relação Weber que é tensão interfacial e Reynolds aqui nós como nós não tínhamos o Weber né porque é um problema ainda sem tensão interfacial nós criamos uma versão elástica para esse número que entra com o Weisenberg tá então aí daqui dá para perceber né você tem duas relações ou você diminui elasticidade para diminuir ele ou você aumenta a influência da inércia do Reynolds né então com isso a gente tende a mostrar de forma compactada né que você tem situações onde aqui vão você pode aumentar ou variar esse número mas você consegue achar um limite ou um valor crítico para dizer quando você separa essas duas regiões nesse mapa ou vai ter então kiká significa ainda ter uma predominância de efeitos elásticos exato enquanto que se você kiká sai do kiká você vai para o rolar né para o rolar que é uma coisa inercial isso e aí tende um peso maior com essa parte inércia e elasticidade né então a gente até coloca como existe uma relação inversa né abaixa quando você diminui a elasticidade você vê mais o efeito de estar rolando enquanto que se você aumenta a tixotropia que seria olhar para esse eixo né deixa eu só fazer um comentário nesse eixo aqui aí você tende a mostrar efeitos desculpa aqui eu não coloquei os valores da tixotropia ah não tá aqui seria mais um eixo a ser criado é isso que eu quero dizer né e a gente não tem esse eixo a ser colocado então eu fixei a tixotropia mas se você aumenta o material fica mais rígido e aí é meio natural pensar que ele vai gerar mais ou ele vai tentar ficar mais compacto lá é mas a marcação clara aí é 0.55 não sei né entre 0.5 0.6 acontece uma clara transição e os parâmetros novos que vocês incluem na análise do material FPT ele só vai dizer o quanto ele rola ou o quanto ele quica não é isso? isso ou seja se você muda esse imagina se você fizer outro mapa desse com outro número representando a tixotropia você tem a transição bem definida mas você não tem bem estabelecido como vai ser o quicar e como vai ser o rolar eu acho que esse é um ponto importante que você mencionou você não tem muito bem você não sabe muito bem como que vai ser isso exato exato mas você sabe que vai ser ou rolar ou que cai isso aí já tá só que você já tem exato você tem a transição né e era isso o nosso objetivo principal era tentar criar um mapa de transição e aí esse mapa fica adequado criando esse adimensional meio um one source modificado mas é um número que ajudou a criar esse valor crítico então foi esse o propósito de criar um mapa aí que tem a transição legal legal e aí depois desse estudo a nossa claro né a pergunta mais natural é se você tá trabalhando com gotículas a tensão interfacial precisa entrar na análise então nós saímos né do mundo sem tensão interfacial e colocamos aí o termo que é o termo aqui do lado direito da condição de tensão normal onde agora a tensão interfacial tá ali aparece o número de Weber aparece o coeficiente de tensão superficial e aí tem um capa né que é olhando aí o sentido dessa equação né lembrando que o lado direito agora eu tenho a minha curvatura a ser calculada então a curvatura adimensional né obviamente aqui eu tô escrevendo de forma adimensional a curvatura adimensional precisa ser calculada no seu método essa é uma etapa que demanda uma discussão numérica muito interessante porque é aqui que nasce né as discussões sobre qual método computacional de interface você passaria pra alguma pessoa estudar né a resposta depende do que você vai resolver então nós temos dois códigos nós trabalhamos aqui um de representação explícita e um de representação implícita o que eu quero dizer o que eu tô mostrando hoje é só representação explícita front tracking com marca em céu e a curvatura é calculada com técnicas pra isso mas existe um código que a gente tem em colaboração com um professor federal de Uberlândia que é um código em VOF ou seja representação implícita da interface então nós temos vantagens e desvantagens e técnicas diferentes pra você estabelecer o cálculo numérico da curvatura eu preparei alguns slides mas realmente esses detalhes aqui eu acho que vão ficar difíceis de eu falar rapidamente então talvez num outro momento a gente discute o que eu quero mostrar aqui é que agora quando você vai fazer a validação do método numérico você precisa pegar materiais que estão caracterizados levando em consideração a tensão interfacial então pra isso existe um trabalho bem bacana do Mazi que fez um estudo sobre dois tipos de material esses materiais complexos e também com um olhar muito próximo de caracterizar tensão interfacial no nosso caso Mazi já deu seminário aqui pra gente que bacana e ele tem esse olhar pra material e do stress a gente até tem algumas discussões em relação a caracterização pra gente pôr isso no código a tensão interfacial por quê? porque quando a primeira vez eu apresentei isso num evento e ele estava eu assumi que nós não tínhamos valores do coeficiente de tensão interfacial pra esses materiais mais complexos então nós tínhamos um monte de propriedades do material mas não a tensão interfacial e aí nós assumimos o valor da água já que eu não tenho eu vou pegar aquilo que a literatura em geral utiliza e daí ele depois a gente discutiu um pouco algumas ideias e de fato ele consegue caracterizar experimentalmente e já tem alguns grupos que estão fazendo isso pra materiais principalmente e o de stress então isso é uma frente bacana porque agora você consegue pôr mais realidade ainda na simulação numérica mas enfim tá aqui o nosso estudo assumindo que o material internamente é não newtoniano mas a tensão interfacial é de um material newtoniano que é a água de novo vem aquela discussão que você faz na casca ou internamente mas pra esse caso é isso que nós usamos até seguindo alguns trabalhos da literatura nós fizemos até um estudo mais numérico que é assim considerar que o material ele quer dizer o método numérico não leva em consideração o efeito da tensão interfacial o que significa isso no método numérico é considerar que aquele Weber seria um valor infinito ou seja eu não imponho valores de Weber calculados ou pela tensão limite ou pela tensão da água ou coeficiente da tensão interfacial da água ou qualquer outro material tá então nós fizemos essa simulação justamente pra tentar dar uma resposta que é uma resposta que naquele momento era conhecida na literatura que para materiais complexos como esses que a gente utilizou carbopol caolin e a bentonita no caso de impacto de gotas a tensão interfacial não tem um papel tão relevante se você tiver usando a tensão da água tá então nós mostramos isso nessas simulações dá pra ver eu tenho quatro diferentes interfaces em cada um desses frames que você está olhando onde o que está em deixa eu pausar aqui está em preto o método numérico sem tensão interfacial não preciso preocupar com curvatura nada disso e em vermelho eu calculo a curvatura usa a tensão interfacial da água que é o que a literatura recomendava então e os outros dois foram criados de forma artificialmente tá então esses dois verbers aqui que são bem pequenos foram criados assim imaginando um material que eu não conheço mas que tem uma tensão interfacial que resultou nesses verbers quando você compara as curvas vermelha e preta você observa para os três materiais que há uma certa concordância entre os métodos numéricos principalmente para os materiais mais e o distress no sentido de caracterização caolin e bentonite enquanto que para o carbopol que é um material não tixotrópico você vê uma pequena diferença entre a simulação numérica usando o valor da água como tensão interfacial vermelha ou sem é uma pequena mas enfim existe uma diferença enquanto que já aqui já é imperceptível quando você olha para o caso dos materiais que são mais modelados como e o distress em tixotrópicos tá bom então nós confirmamos isso para o caso dessa simulação e avançamos um pouco mais no caso da tixotropia para esses materiais então agora aqui a gente realmente trabalha o material EVPT ou seja com todas as propriedades que eu mencionei e agora eu quero ver ainda o papel da tensão interfacial então aí coloca toda essa simulação e verifica-se de novo que o carbopol aqui eu tenho então tixotropia e aí você vê que a tixotropia é colocada nessa simulação por dois motivos o primeiro deixa eu pausar aqui o primeiro é para aquela análise do material que é o material real que é o carbopol no qual já era confirmado ser um material que não que não é tão sensitivo né a parte tixotrópica né então ele não dá respostas tão significativas enquanto que os outros materiais sim mas além disso nós aumentamos a tixotropia para mostrar uma tendência interessante que é quando você aumenta a tixotropia você quer que seu material fique internamente mais estruturado e isso vem na mesma linha de pensamento de quando você tem material onde você tem efeitos de tensão interfacial efeitos consideráveis então quando o Weber é muito pequeno né por exemplo zero ponto alguma coisa né significa na prática que você está pondo muito peso da tensão interfacial ou seja numericamente vamos pensar a gotinha ela tenta ou esse círculo né ele tenta se manter o mais próximo possível de um círculo originalmente você calcula a massa numérica original e vai acompanhando isso com o tempo mas isso também acontece se você aumenta a tixotropia no sistema ou seja agora né é uma força de dentro para fora e não de fora para dentro como é a tensão interfacial então a simulação foi com esse intuito com esse viés aí de levar as pessoas a olharem que a tixotropia ela mantém esse material mais estruturado então ela entra na mesma direção de que a tensão interfacial para um escoamento onde você só olha a tensão interfacial tá Kárcio qual é o número de Onzager aqui você manteve aquele cálculo ou você mudou o número de Onzager quando você incluiu a tensão superficial ele está diferente principalmente por causa da caracterização diferente dos materiais eu confesso aqui que a gente precisaria fazer o cálculo mas são valores um pouco diferentes o único que nós mantivemos foi para os dois não ou seja para os materiais que são mais sensitíveis a tixotropia porque aqui nós mantivemos aqueles mesmos Onzager numbers para o Paul e para a Bentonita mas no caso do Carbopal é diferente então aí eu precisaria recalcular aqui mas seria aquela razão entre o Weisenberg e o Reynolds olhando para o elástico você não tem um mapa igual aquele que você tem para o caso do anterior de bouncing e rolling não na verdade nós fizemos um mapa tentando incluir mais informações admissionais eu não coloquei na apresentação nesse material aqui nesse trabalho a gente fez isso tentando dar uma resposta de um mapa com uma diferença nós medimos nesses impactos de gota tem uma discussão muito relevante que é o tempo de contato da gota então tem materiais que ficam um tempinho depois eles pulam e outros materiais batem e pulam ou seja o tempo de contato é muito rápido muito curto isso para quem estuda superfícies hidrofóbicas ou não então nós fizemos um mapa lá nesse trabalho onde é um mapa que caracteriza o tempo de contato e quais são os efeitos dos adimensionais no aumento ou na redução do tempo de contato e lá tem um mapa com algumas ideias sobre isso eu acabei não colocando aqui mas tem nesse estudo que era justamente para a gente ver quando que o efeito bouncing não bounce não teve um efeito rolling porque aqui a gente não fez o inclinado o inclinado de fato a gente fez só o caso só o caso de uma superfície sem o ângulo teta porque seria mais um parâmetro na análise quando você põe o teta você tem que inclinar e avaliar o papel do teta qual o valor do teta dá diferentes respostas também bem eu vou ser bem sincero acho que eu acabei falando muito devagar ou tentei contextualizar demais aqui mas nosso foco principal era ter um código que resolvesse o caso de gotas impactando em superfície então nós eu não mostrei aqui mas nós fizemos também um estudo com quando a parede ela não está ela não está definida de forma horizontal mas ela está vertical então imagine que você está olhando esses materiais e jogando uma gota contra uma parede quando você faz isso tem o papel da gravidade então aí entrou um outro adimensional que é o Frode e a gente tentou mostrar o papel do Frode quando você tem um material não newtoniano com um grau de complexidade elevado porque você tem ticosotropia acidata eu não mostrei aqui porque eu achei que ia ser muita coisa para a parte 1 e realmente foi já foi até demais mas enfim a gente também ficou mudando o impacto ou seja como que a gota impacta a superfície ou seja inclinada ou na horizontal ou na vertical o nosso estudo teve o interesse de colocar para a literatura que a tensão interfacial para alguns tipos de materiais ela não é relevante para este claro para este problema que é o impacto de gotas e isso abriu frentes porque a partir disso a gente começa agora a olhar materiais que são caracterizados nesses estudos experimentais e agora a gente vai em busca de tentar colocar mais informações sobre a relação entre tensão interfacial e materiais não newtonianos então essa é uma frente de pesquisa que a gente começou e obviamente você precisa ter colaboração do mundo experimental outro ponto fundamental e eu acho que isso é de interesse de quem é mais da análise numérica é o nosso interesse sobre você fazer a modelagem digamos assim dos efeitos da linha de contato então como eu disse você tem ali resultados no mundo newtoniano tanto experimental numérico como mesmo resultados mais analíticos de como você enxerga aquele ponto de singularidade que tem ou vou pensar no ponto triplo pensando ar, gota, parede e nós já tentamos utilizar extensões de métodos numéricos newtonianos para casos não newtonianos isso não fica bem calibrado obviamente e nós estamos nesse ponto um pouco tentando melhorar então isso é uma parte onde nós queremos colocar por exemplo a influência do ângulo de contato a dinâmica do ângulo de contato se é uma dinâmica de um ângulo de contato estático ou um ângulo que não é estático vou pensar assim um ângulo que leve informações se a gota está avançando ou se ela está sendo comprimida na região do impacto muitas vezes esse ângulo ele precisa ser construído em função da caracterização do material então nós estamos aí em contato com alguns colaboradores mais assim pelo menos iniciando estudos experimentais para tentar de fato trabalhar com isso nós citamos aí o Mase mas existe um grupo de pesquisa da professora Caterine ela apresentou esse ano nos seminários e ela mostra alguns avanços nessa frente para material e distresse no caso viscoelástico ainda isso esse mundo ainda é pouco explorado com alguns resultados já numéricos mas nós acreditamos ainda que o código precisa ser aperfeiçoado com modelos mais realísticos tentando realmente caracterizar de forma mais próxima do que o material é hoje nós temos uma versão posso até mostrar aqui resultados preliminares existe uma versão tridimensional desse código de partícula de front tracking que é de representação explícita porque o nosso olhar agora também nós temos o interesse de estudar quando duas gotas estão impactando sobre uma superfície então o que está acontecendo isso então a gente tentou fazer uma coisa já pensando no futuro de ter um código 3D isso não é tão simples para a solução numérica envolve algumas modificações nesse código 2D mas enfim são frentes de trabalho tá o Yuri eu vou confesso que eu vou deixar essa parte aqui para um outro momento se você me autorizar porque agora aqui falou bastante e só para antecipar agora o problema é assim nós não temos uma placa mas eu quero ver a dinâmica quando as gotas elas estão em colisão e aí entraria uma discussão um pouco sobre mudança topológica cálculo da curvatura quando você muda isso na interface então vem aquela discussão que numericamente eu precisaria mais tempo até para a gente poder bater papo sobre isso então já fica agendado para o próximo semestre a parte 2 da sua palestra beleza obrigado até lá é bom que a gente até avança um pouco aqui mas enfim a gente consegue aí ter respostas sobre isso e ok até a parte do machine learning que teria aqui eu deixo para uma próxima oportunidade onde eu consigo explicar com mais calma tá bom beleza vou minimizar porque aí vocês fiquem à vontade aí se faltou essa informação Cássio excelente muito obrigado pela palestra então vamos lá dúvidas perguntas questionamentos indagações sugestões como é o nosso hábito aqui eu acho que eu vou começar então para ver se o pessoal aí se motiva a perguntar Cássio eu fiquei com uma dúvida que você na verdade não mostrou mas é uma questão assim de implementação numérica como é que você modela o impacto do drop da gota com uma parede o que que você impõe naquelas suas células lagrangianas para que esse impacto seja modelado então eu vou talvez usar essa ilustração tá suponha que você imagina que a última linha aqui dessa imagem é uma camada que está representando a parede rígida a superfície rígida o que acontece é que eu imponho nessas células então as condições de contorno de uma parede rígida no caso é no sleep e sem penetração daí agora após alguns instantes de tempo computacionais essa camada de partículas aqui representadas e conectadas vão chegar o mais próximo possível dessa penúltima camada ou seja vai ter agora a interação entre o que acontece na interface e o que acontece na parede aí de novo o que a gente faz é dadas as condições de contorno da malha euleriana a gente faz todo o processo de relação com a malha lagrangiana então eu faço interpolações que vão ser colocadas aqui próxima à interface rígida em contato com a interface que está em movimento quando ela estaciona nessa interface acho que isso vale a pena mencionar eu agora não tenho um campo de velocidade na parede porque o modelo não impõe isso então a interface a partir desse momento computacionalmente a gente estaciona ela aqui então ela não vai se movimentar se não houver claro um campo de velocidade que faça isso só que ela fica ali esperando ela não é desligada ela fica esperando a resposta da solução se houver um campo de velocidade no caso da placa inclinada mesmo gerando um campo de velocidade próximo às células de interface você começa a ter movimento então é daí que vem aquele processo de começar a deslizar ou a rolar exato então é um movimento do fluido interno que está movimentando a interface que está limitada o seu movimento pela não penetrabilidade isso dela dos pontos marcados como a superfície rígida exato e aí então na verdade você não tem problema de linha de contato isso esse ponto eu ia mencionar lembrando que nesse quando você faz a representação explícita da maneira que nós estamos fazendo onde você consegue visualizar essa camada de células que estão chegando na interface rígida nós aqui nesse momento a gente não cola a interface de movimento ou seja a lagrangiana nós não colamos ela na interface rígida o que significa isso que há um deslizamento numérico ou seja existe uma lei de deslizamento numérico natural da representação que a gente utiliza que é essa representação explícita e aí você pode simplesmente deixar a representação natural que é isso que você mencionou de usar propriedades da malha fixa na interface como na interface da parede como na interface imóvel e deixar a dinâmica acontecer ou você pode ainda incorporar modelos de linha de contato então isso você também pode fazer uma incorporação sobre isso localmente as simulações todas que eu mostrei nós não fizemos nenhuma inclusão de modelo de contato entendi entendi então o que você vai mostrar na próxima palestra seria por exemplo o que acontece quando você tem duas gotas colidindo como é que você prescreve as leis de interação entre essas duas interfaces não é isso? é nesse caso eu gostaria até de apresentar ainda quando você interage a interface com uma superfície rígida que seria um passo um passo bem interessante para o material não newtoniano para o material newtoniano existem algumas leis só que eu acho que isso é interessante olhar realmente o detalhe numérico é muito rico por trás dessa simulação às vezes parece que não é importante mas é muito importante ver os modelos de linha de contato e aí eu acho que é interessante até você que trabalha com a parte de estudos mais analíticos com a singularidade esse é um ponto interessantíssimo para o caso do disco elástico porque conforme você vai se aproximando desse ponto de contato os tensores não newtonianos os valores vão aumentando muito e você vai gerando uma instabilidade ali instabilidade numérica e aí a gente tenta de alguma maneira criar estabilizações para isso mas são frentes ainda pouco exploradas para materiais não newtonianos entendi entendi você pode dizer para a gente em termos genéricos por exemplo as simulações que você falou ali quantos pontos S você tem quantos pontos E você tem e quanto tempo demora uma simulação daquela? é bem no caso mais simples por exemplo quando nós fizemos essas simulações que a gente queria comparar com o experimento em geral a gente faz assim essa simulação tem em torno de 100 células no diâmetro da gota então se você fizer uma aproximação isso seria 100% no domínio ali próximo da gota um pouco menos porque vai ser um círculo e aí você tem essa camada de células que seria relacionado ao comprimento da interface então quando você faz isso no caso da superfície livre você tem uma ordem de grandeza muito maior de células do fluido em relação às células que eu pintei ali de interface e aí o custo você pode ter mais de uma célula de interface você tem uma espessura de interface na verdade é na verdade aqui posso te mostrar ele não fica porque eu quero chamar a atenção assim nessa ilustração está muito claro que o que eu estou pintando em verde são células que tem partículas dentro e mais do que isso tem partícula e a vizinha não tem partícula nenhuma a vizinha aliás é uma célula vazia aí eu pinto lá mas quando você tem muitos pontos aqui e tem uma malha refinada às vezes você forma uma vou chamar de máscara da interface como uma escadinha que não fica tão simples como está aqui e por isso que acaba tendo um número que não é um número tão fechado como eu mencionei aqui entendi entendi agora em termos de CPU time olha depende muito do tempo de simulação que você quer ou seja se você quer só estudar o tempo de contato quando a aguda bate na superfície é mais simples porque a gente depois que bate ela pulou eu paro a simulação agora no caso que a gente quis fazer por exemplo simulações onde a gota vai bater e vai ficar rolando então essas simulações demoravam dentro do que a gente roda demoravam mais de dois três dias para tentar pegar um tempo de simulação maior então a gente queria ver a resposta física por mais tempo então era isso o que acontece a gente tem aqui em Prudente um cluster simples mas que suficiente para as nossas simulações e aí a gente acaba colocando esse código para rodar em dois três dias e você já obtém isso ele está paralelo esse código? não esse código não é paralelo para essas simulações a gente fez tudo sequencial inclusive porque quando você quer só bater e ver a resposta você roda em algumas horas então a demanda por um paralelismo para essas simulações não foi tão inclusive porque era tudo bidimensional agora quando nós começamos esse estudo sobre colisão de gotículas aí o custo computacional aumentou e já é uma frente no qual um dos alunos está começando a olhar que é a gente ter uma versão paralelizada para poder colocar mais influência por mais tempo de gotículas mas é um assunto que eu confesso é um assunto difícil hoje em dia porque a parte de paralelismo ela exige um conhecimento de computação para o aluno por a mão na massa então eu tento usar o máximo de bibliotecas prontas para a gente não entrar muito nessa frente não é a minha praia não legal eu acho que o Arthur quer fazer uma questão uma pergunta pode falar Arthur Olá Cássio boa tarde a todos boa tarde esses nós que estão aí presentes para traquear a interface eles são postos equidistantes a cada interação ou ele fica a mercê mesmo do movimento na verdade a gente faz assim ele é construído mais próximo de um grau de uniforme de ser uniforme a distribuição o que acontece é que durante a simulação devido ao movimento das partículas pode ser que ela vai perder numa célula porque aqui eu não coloquei mas dentro de uma célula vamos supor tem 10 partículas ou um pouco menos mas a gente tenta sempre manter um grau de uniformidade de distâncias uniformes entre as partículas numa mesma célula então existe um threshold que é para o máximo e para o mínimo e a gente tenta ali fazer que isso seja mantido então há de fato um respeito de uma condição de tentar o máximo possível de ficar uniforme isso por célula então é uma análise por célula local legal então a rotina ela é chamada toda vez que que ultrapassa esses limites isso toda vez que que há um movimento da interface que possa danificar isso a gente faz uma que vem a questão da delação da deletação ou da inserção de partículas em cima dessa justamente para manter essa distribuição o mais uniforme possível legal legal Cássio como é que você calcula os gradientes as curvaturas nesse seu caso aí você usa o que uma aproximação parabólica é exatamente isso o que a gente faz é uma parametrização e aí a nossa análise está sendo feita em cima de uma aproximação então assim você tem os pontos isso eu faço isso é simples porque isso é uma discussão que eu ia mencionar aqui posso colocar talvez os últimos slides aqui só para mostrar é isso aqui olha o cálculo numérico é feito em cima de uma aproximação parabólica enquanto você tem a conectividade que está representada em azul isso vem da representação explícita então da técnica numérica da conectividade das partículas mas ao calcular a curvatura depois de uma parametrização adequada que você escolhe nós utilizamos uma aproximação e aí faz mínimos quadrados mesmo parábola e resolve isso para cada célula de interface eu vou calcular dessa maneira porque você pode ter mais pontos a gente fica com aquela imagem simplificada de que tem um ponto por célula mas na verdade são vários pontos por célula e em cada célula você passa o mínimo quadrados de uma parábola uma aproximação local exatamente porque existem outras técnicas que fazem por exemplo aproximações de diferentes tipos aqui por célula locais a parábola nesse caso é uma maneira simples de você ver que é suficiente porque já aproxima bem local localmente é uma boa aproximação e não tem flutuações porque se você fosse usar ponto a ponto você ia ter uma flutuação muito grande na sua curvatura exatamente e daí às vezes quando você está resolvendo um problema que tem um certo grau de instabilidade você vê oscilações na representação local e isso atrapalha demais um cálculo aperfeiçoado da curvatura agora a vantagem da técnica de representação explícita é que depois da parametrização a curvatura é calculada localmente e de forma simples então a gente acaba usando o conhecimento do cálculo de geometria diferencial para a curvatura e aí fica mais simples só que o processo numérico é delicado porque você acaba tendo que resolver localmente o mínimo quadrado então por célula a gente faz isso dentro da gota é tudo diferenças finitas tudo diferenças finitas isso a parte oleriana é tudo diferenças finitas e aí você corrige a curvatura do fato de você não ter uma célula inteira ocupada pelo fluido ou você ignora isso aí na verdade o que a gente faz é olhar uma interpolação uma relação vou chamar assim a relação da alha oleriana com a alha grandiana então vem a influência da alha oleriana então está lá discretizadas diferenças finitas em alguns pontos dessa célula onde o campo de velocidade fica nas arestas a pressão e daí a gente faz somente a relação entre aonde eu preciso calcular na malha la grandiana a distância e faz uma interpolação bilinear no resumo é isso não tem muito só estraga a matriz mas não tem o que fazer bem estraga a matriz por um detalhe isso é um detalhe interessante a pressão aí no nosso caso é uma pressão onde numericamente o método exige é uma mudança de como eu calculo a pressão na interface diferente da pressão dentro do fluido e aí essa pressão que já é diferente do fluido essa pressão já estraga a matriz então esse é um já é próprio do algoritmo o nosso método numérico fez isso até como uma justificativa de estabilidade era uma questão de que quando você tem Reynolds muito baixo a tensão tem uma a tensão interfacial precisa a tensão a condição de tensão normal precisa ser melhorada no sentido de estabilidade numérica e aí foi que a gente trabalhou num método que faz isso só que em contrapartida se acaba atrapalhando o sistema linear e o sistema deixa de ser um sistema daqueles que a gente gostaria de resolver beleza beleza muito legal alguém tem alguma pergunta alguma dúvida algum comentário deixamos então aí então vamos ter aí a segunda etapa aí no próximo semestre ou no outro né Cássio não se sinta pressionado aí a gente a gente marca depois eu entro em contato com você pra gente marcar mas Cássio eu queria agradecer você enormemente pelo seminário foi sensacional muito obrigado você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar não obrigado eu fico feliz como eu disse de tentar mostrar isso em novos grupos a gente sempre tá aberto aí a ideias e colaborações e eu acho que pra mim foi muito valioso beleza muito obrigado Cássio muito obrigado acho que tem aqui algum pessoal só dando parabéns beleza Cássio vou encerrar aqui então a gravação obrigado a todos então tá bom valeu gente